Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou passar chapinha no meu cabelo. Eu pedi sugestão de vídeo pra alguns de vocês e alguém me deu essa sugestão. É que eu não consigo lembrar o nome da pessoa agora, mas eu achei legal a ideia e decidi fazer. Então vamos lá. A minha chapinha é essa aqui, olha. Ela é bem pequenininha e o bom dela é que dá pra levar pra viajar e tudo mais. Então ela é bem compacta. Essa minha câmera frontal não dá zoom, então eu não vou conseguir mostrar. Mas ela é bem pequenininha, olha. Então vamos lá. Quando você coloca na tomada, ela acende a luzinha. E aí esse negócio é pra você deixar ela em cima pra não queimar nada. Então, eu lavei meu cabelo e sequei com um secador. Só que se você preferir, você pode deixar secar naturalmente. Não tem problema. É até melhor, né? Aí você vai dividir no meio e esse aqui é o meu cabelo natural, olha. Ele é bem volumoso. Aí, eu uso essa escova aqui. Ela tá toda estourada, coitada. Mas ela é muito boa porque ela não machuca tanto. Ela tá toda estourada, coitada. Bom, faz muito tempo que eu não passo chapinha no cabelo porque ultimamente eu prefiro fazer escova, sabe? Eu pego esse pente aqui e aí com o secador eu vou passando assim, sabe? Mas vamos lá então. Eu vou começar por trás. Tá um pouco úmido ainda, mas tudo bem. Não sei se vai ficar assim, mas vamos ver. Ela já tá com cheiro de quente, então vamos começar. Eu não gosto muito de passar chapinha com o cabelo úmido, gente, porque eu acho que quebra muito, sabe? Quase que eu odeio. Amor? Não sei se vai ficar assim. Não sei se vai ficar assim. Tem gente que consegue fazer assim, olha Mas eu não consigo Eu fico toda destrambelhada Bom Olha a fumaça saindo Porque o cabelo ainda tá úmido, tá vendo? E isso estraga muito o cabelo E eu não tenho aquele negocinho de Antitérmico, sabe? Pra eu passar antes Esqueci o nome Protetor térmico, eu não tenho Gente, eu tô olhando mais pra tela Porque eu tô usando a tela do celular com espelho Então, é isso Eu acho que eu não tenho mais tanta paciência Pra ficar passando chapinha, sério Porque demora muito, gente Meu Deus Fazia muito tempo que eu não fazia mesmo Então, eu tô meio que sem prática, sabe? Ó, pra quem me pergunta como eu gravo É com o celular E eu não estou gostando muito Porque a qualidade dele não tá tão boa Mas tudo bem O cabelo fica mais fininho, tá vendo? Bom, vou misturar tudo de uma vez E aí E aí E aí E aí E aí Gostou? Da próxima vez eu posso fazer no seu cabelo inteiro É só você pedir Eu queria pedir pra vocês deixarem aqui na sugestão de vídeo Tipo, o que vocês querem ver de roleplay? Eu juro, gente Eu quero tentar gravar mais Só que a qualidade da minha câmera me desanima muito, sabe? Porque o vídeo não fica do jeito que eu quero Não fica do jeito que eu gosto E aí eu acabo achando tão zoado Que eu prefiro apagar, entendeu? Eu já gravei muito, muito Mas eu nunca gosto E quando eu posto um vídeo que eu não gosto Eu não gosto Aí eu apago Por isso que eu demorei tanto pra fazer Eu confesso que eu só tô fazendo roleplay Porque eu comprei maquiagem Eu passo só pra me sentir um pouco mais bonita, sabe? Eu sei que é bobagem tudo Mas eu não gosto, gente De postar, assim, um vídeo que eu não gostei, sabe? Eu acho muito difícil Eu tô achando essa minha chapinha muito fraca Eu tenho ela desde 2009 Sério Desde 2009 Desde 2009 que eu tenho ela E ela não tá tão quente Olha a diferença Não tem muita diferença Meu cabelo aqui, ele é um pouquinho mais ondulado, entendeu? Agora o outro lado Senão o vídeo vai ficar muito longo E vocês sabem que eu não edito vídeo, né? Então Vamos aproveitar o silêncio dos vizinhos Olha Eu não edito vídeo Porque O meu computador, ele é o Windows Vista E eu não tenho Eu não tenho como baixar pelo celular Porque meu celular, ele não aguenta mais Baixa nada Eu só tenho o WhatsApp O Instagram O aplicativo do meu banco E só Nem o Facebook eu tenho mais Porque não aguenta Então, assim É muito difícil Editar vídeo, entendeu? Por isso que às vezes sai cachorro latino Essas coisas, entende? Aí fica muito difícil pra mim E eu sou assim, gente Quando eu posto um vídeo que eu não gosto Eu não consigo deixar Já aconteceu várias vezes Esses dias, tipo, me arrumar pra gravar E no final não postar Porque eu não gostei do vídeo, sabe? Aí eu desanimo um pouco Eu não posso fazer Gente, geralmente Depois da chapinha Eu costumava passar aqueles olhinhos Sabe? Pra Pra abaixar o volume Só que meu cabelo tá muito oleoso Ultimamente Mas é porque a gente tá no verão A gente tá entrando no inverno E no inverno meu cabelo fica seco Então, tipo, ultimamente eu não tô passando mais Por isso que eu nem peguei aqui pra passar no vídeo Mas eu costumo passar sim Eu vou tentar fazer um cacho Mas faz tanto tempo que eu não tento Deixa eu tentar fazer desse lado aqui Nessa mecha Acho meio difícil conseguir Acho que eu peguei muito grande A mecha Deixa eu ver Olha a fumaça saindo Gente, eu morro de medo disso Gostaram do meu cacho? Nossa Ficou muito amassado, né? Ai, gente, eu morro de medo de me queimar E de queimar meu cabelo também Tô quase queimando meu cabelo Pra fazer isso aqui, olha Presta atenção Ai, gente Ai, gente, eu não consigo fazer Olha, eu sabia fazer um cacho Que ele era assim, olha Ai, aqui você prendia com o grampo aqui dentro E aí você fazia isso aqui, olha Meu Deus do céu Você deixava assim Vai soltando devagarinho, olha Pra pegar em todas as partes Ai, que vergonha Enfim Vamos fechar que essa parte nunca aconteceu Tá? A roda quente Agora em você Só mais um pouquinho Pronto, ficou lindo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E também espero que a qualidade dele saia boa Porque É difícil, gente Muito difícil E é isso Deixa seu like se você gostou Se inscreve no canal E a gente se vê Até o próximo vídeo Beijinhos E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.